Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo aqui, nós vamos repercutir o que? A rodada do Brasileirão, os resultados, os próximos jogos e falar sobre arbitragem. No vídeo de ontem, que eu vou deixar inclusive no final aqui do card para você ver, eu falava dos erros de arbitragem e eu acertei todos os erros aqui, mandei, tanto que a CBF afastou, tomou a decisão de afastamento de alguns árbitros. Eu vou trazer isso tudo para vocês aqui, mas eu peço antes que a gente se esqueça, que você deixe seu like no nosso vídeo para dar uma força aqui no engajamento do canal, se inscreva no canal, a gente fala dos 4 maiores times de São Paulo e claro, lá no fim do vídeo compartilhe com os amigos e com a família. Então vamos lá, vamos falar aqui primeiro dos afastamentos? Os árbitros das partidas entre Corinthians e Atlético Mineiro, que é o Yuri Lino, Vasco e Grêmio, que é o Flávio Gomes Rodrigues e Atlético Goianiense e Flamengo, que foi o André Luiz Esquetino, os três foram afastados, sem prazo para voltar em Brasileiro e sem prazo para apitar na realidade, eles não vão apitar nenhum tipo de série, nem D, nem B, nem C. Eles vão para um treinamento, essa foi a medida da CBF junto à comissão de arbitragem ao CNM, resolveu afastar os três devido aos erros graves dos jogos que esses três apitaram, no caso do Corinthians lá do Yuri Lino, foi a não expulsão do Fagner, como a gente havia trazido aqui, no caso do Vasco e Grêmio, do Flávio Rodrigues, mesmo orientado pela Daiane Muniz dos Santos no VAR, ele não acatou as orientações e deixou de marcar um pênalti claro para o Grêmio, quando o jogo estava 1x0 para o Vasco, e deixou de marcar um pênalti claro para o Vasco, quando o jogo estava 2x1, o Vasco poderia ampliar a vantagem diante do Grêmio, lá no finzinho já do segundo tempo. E relembrando aqui, do Atlético Goianiense, o árbitro André Luiz Esquetino foi afastado, como nós falamos aqui, por alguns erros, que foi a não expulsão do jogador do Atlético Goianiense, que acertou o rosto do Ayrton Lucas, no meio campo, depois ele inverte e expulsa um jogador do Atlético Goianiense, num lance de falta fora da área do Pedro, uma falta simples, onde o Pedro não ia em direção ao gol, corria para o lado, com uma cobertura do zagueiro chegando, então expulsão errada, e do pênalti mal marcado no Bruno Henrique. Tudo isso levou a reclamação do presidente do Atlético Goianiense, e do jogador Luiz Fernando, que marcou o gol do Atlético Goianiense, muitas reclamações também por parte do Grêmio, por parte do Vasco, por parte do Atlético Goianiense, gerou esses afastamentos. Como nós vamos ver, a arbitragem será bem diferente no meio de semana, esses árbitros vão tomar um ganchinho para ver se treinam um pouquinho e melhoram o desempenho. Esperamos que seja só erro de desempenho e não erro de caráter. Esperamos que seja somente desempenho, tá bom? E agora, rapidinho aí para você saber como ficou a classificação, uma passada rapidinha aqui. Em primeiro lugar, Atlético Paranaense, 3 pontos, Cruzeiro em segundo com 3, Flamengo com 3 em terceiro, Fortaleza com 3 em quarto, Vasco com 3 em quinto, Internacional com 3 em sexto, Palmeiras com 3 em sétimo. Todos com 3, o que diferencia aí é o saldo de gols, gols marcados, é o que determina a posição de cada um. Em oitavo, Fluminense com 1 ponto, Bragantino com 1 ponto em nono, Criciúma com 1 ponto em décimo, Corinthians, Juventude com 1 ponto em décimo primeiro, Corinthians com 1 ponto em décimo segundo, Atlético Negro com 1 ponto em décimo terceiro. Não ganhado e não pontuado, em décimo quarto, Botafogo 0, em décimo quinto, Grêmio com 0, em décimo sexto, São Paulo com 0, em décimo sétimo, Bahia com 0, em décimo oitavo, o Atlético Paranaense com 0, em décimo nono, o Vitória com 0 e vigésimo, Cuiabá com 0. Cuiabá é o vigésimo que tomou uma surra de 4 a 0 do Atlético Paranaense. Então agora os resultados do fim de semana para você, como é que ficaram? O Internacional venceu o Bahia por 2 a 1, o Criciúma empatou com o Juventude 1 a 1, o Fluminense empatou 2 a 2 com o Bragantino, o São Paulo perdeu por 2 a 1 em Fortaleza, jogando em casa, o Vasco venceu por 2 a 1 o Grêmio, o Corinthians ficou no 0 a 0 com o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense 4 a 0 no Cuiabá, o Atlético Goianense perdeu em casa por 2 a 1 para o Flamengo, o Cruzeiro venceu por 3 a 2 o Botafogo, e o Vitória perdeu em casa para o Palmeiras por 1 a 0. Já sabe quem seu time vai enfrentar na segunda rodada? Se não sabe, se liga aí. Na terça-feira, Bahia e Fluminense, às 21h30, na quarta-feira, Grêmio e Atlético Paranaense, às 19h, Bragantino e Vasco, às 19h, Atlético Mineiro e Criciúma, às 20h, Palmeiras e Internacional, às 20h, Fortaleza e Cruzeiro, às 20h, Juventude e Corinthians, às 20h, e Flamengo e São Paulo, às 21h30. Todos esses jogos que eu falei, na quarta-feira. Na quinta-feira, fechamento da rodada, Botafogo e Atlético Mineiro, às 21h30. E Atlético e Cuiabá e Vitória, esse jogo está adiado por enquanto. Será feito num segundo momento, devido aos jogos da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Então já é a rodada do Brasileiro, ficando com asterisco. Não tem jeito, é o Brasileiro. Então, é isso aí, pessoal. Ficaram bem informados? Espero que sim. Se gostaram das informações, gostaram dos afastamentos da arbitragem, comenta aí com a gente, tá bom? E claro, gostou demais da conta, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, acione o sininho de divulgações, compartilhe com os amigos e com a família. Valeu, um abraço!